Que caso você não saiba, a GQT patrocina a TV Tóquio e a... Opa! É, tá achando? Dá pra você apertar logo essa porra. A BBC de novo. É, a BBC. CNN, os caralhos. Não mesmo. É aquele negócio da zero hora. Passou da zero hora, a gente começa a falar merda. Vai. Não. O que que foi isso? Eu não sei. Eu não sei. E lembra Monstros S.A. essa parte do mapa? Por quê? O estilo de desenho. Ah, sim. Pra Monstros S.A. é mó da hora. Nossa, é mó da, é o Monstros S.A. Você viu o 2? Eu não vi. Que é um... Na verdade não, o 2 é tipo, antes do 1. E depois do 2. Pera aí. Antes do 1 e depois do 2. Como assim? Desse jeito. Que as meninas curtem, galera. Passou da zero hora, cara. É verdade. Isso aí é... É o que eu tô falando. Passou da zero hora, o bagulho fica louco. Ah, é. É que você... Torce pra vocês não verem quando chega tipo... 3 da manhã, tá ligado? É o horário do demônio, né? Segundo algumas crenças. Pois é, né? Crença de merda, mas beleza. Ô, louco. Ô, louco. 30 mil, 30 mil. Chamou a mãe de empadinha e falou que eu comei. Ok. Nossa, falta de empadinha, cara. Que eu tô sentindo, entendeu? Desculpa. Tá. Ainda não faz sentido. Não mesmo. Deu cair. Voltando pra questão... Nossa, velho. Você conseguiu fazer isso mesmo? Uhum. Ah, velho, velho, velho. Fungou na minha caixa? Não. Não. Como era bom no Bom Dia Companhia quando tinha a PC nível de cara. Então, nesse assunto, tipo, só do nada, tá ligado? Era pra ser animes, mas não vai ser mais. É tipo o Brasil. Fala que vai fazer uma coisa, não faz. E faz outra coisa. Exatamente. Ou se não, tipo, faz uma coisa que nem ele disse que ia fazer, tá ligado? Saldar a mandioca. Exatamente. Como é que se salda uma mandioca? Ô, maluca. Cozinha a mandioca. Enfia no cu, tá ligado? Quentinha mesmo. Isso é bom pra hemorroida. Ô, não. Meu Deus, cara, meu Deus. Zero hora, cara. É o que eu falei, zero hora. Ah. Esquadra devia se chamar, zero hora. Pois é, vamos lá. Cara, porque... Você acredita ou não? Eu tava pensando em criar, tipo, um... Ô, louco. Um ô, louco? Como é que ele criou o ô, louco? Ah, você vai na... No Rio de Janeiro. Nossa ideia. Como assim? E aí você acha humano, tá ligado? É que, pai, eu odeio esse missão, velho. Eu odeio você. Zou eu. Eu odeio você. Eu odeio a sua família. Eu odeio. Ô, louado. Aquele cara... Ô, louado. Ô, louado. O que é que você quer dizer? Aquele cara... Aquele cara, ele colocou o louco na gente. Verdade. O cara do louco. Não, o que que eu fiz? Morreu. Até ofendeu, tipo assim. Ofendeu a pessoa, tá ligado? Caraca, eu tô soluçando agora. Não! Ok. Uhul! Uhul! Era pra gente estar falando de um monte de coisa, mas aí a gente simplesmente para de falar sobre essas coisas. É, mano. Tipo, foi mal. Foi mal, você que está nos assistindo. Fica muito mal, tá? Ah, ei, ei. Olha, que cozinho. Beleza. Ah, droga. Ia ser tão legal se eu conseguisse fazer isso. Não, 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 não. Não tinha nem um pouco de conotação sexual. Não tem medo, meu cara. Pior que tem. Aquele, tipo, tem um... Ah, quem fala da irmã do cara, né? Não, não só da irmã do cara, mas tem um também que, tipo, é... Putz. Se eu me engano, tipo, limão, tá cheio de água, assim, tá ligado? Aí aparece as gotas escorrendo, tá ligado? Ah, tá. Inclusive eu lembrei de um comercial, que não é tão antigo assim, pelo que eu me lembre, da... Da uma chips, tá ligado? Que a batata começa a fazer strip e é, tipo, a mina fica... Ah, sim. Nossa, era muito bom, cara. E agora os comerciais de hoje, tipo... Tinha melhores, mas... Tinha melhores, mas... Aí o de hoje fica com frescor. E agora não, porque é politicamente incorreto. Porque tudo é politicamente incorreto. Só meio incorreto. Tudo é incorreto, cara. Por quê? Porque o ser humano é incorreto. Tá, mas por que que tudo tem que ser incorreto? Porque o ser humano é incorreto. Porque é o que o ser humano faz, morto. Ó, louco. Você morreu, cara. Só desiste. Pronto. Ai. Ar, ar. Ar, ar, ar. Vip, lão. Menis grafite. Cara, pera que eu já morri várias vezes pra, tipo... Negócio assim, tá ligado? Eu congelo o cara, só que ele tá tão rápido que ele continua, tá ligado? E aí eu morro. Ah, sim. Acontece com todos nós. Acontece nas melhores famílias. Ou não. É assim que a vida se resume também. Claro, e eu? Ok. Ok, ok. Nelson... É, lembrei do nome desgraçado. Nelson Rubens. Nem sabia que eu tinha um nome. Eu nem sei se é Nelson Rubens. Eu tô especulando aqui. Hama, hama, hama. Hala, rouca, bá. Hala, rouca, bá. Não tá vendo ninguém, mano. É, mano. Aposta quanto que não está no modo online. Por que será que não tá vendo ninguém? Por que não está no modo online? Mas eu deixo no modo online e eu fico saindo sozinho. Filho da puta do caralho. Arrombado, salaflado. Viado. Viado. Não, você não pode mais. Viado, porque... Segundo os especialistas, isso é homofobia. Viado. Homofobia, cara. Viado. Homofo... Viado. Homofobics. Nossa, o que que é isso? Parece um desenho do Cardona Troy. Nossa, eu vou criar um desenho chamado homofobics. Pronto. Eu vou virar desenhista só pra criar essa porra. Homofobics. Vai ser tipo aquele desenho que eu tava assistindo. Como? O Mr. Pickles? Sim. Não. Olô. Ah, meu Deus. Ia ser muito bad, cara. Não, bad não. Ia ser tipo... O processo, tá ligado? Ai, cara. Ué? Não, que saco. Vem, vem, vem. Deu ter pego um booster. Sabe? Você vai falar pego bunda. Também, se você quiser. Não a pinta. Ah, tá. Pera. Virando Grammy Bumps. Eu ia falar. Virando Game Grumps aqui, tá ligado? Faz homossexualidade. Game Grumps. Ai, tipo, pra quem tá assistindo, isso aqui é... É uma cópia descarada de Game Grumps, tá? Mal feita, estilo BR mesmo. Pra você odiar. Você quer uma Game Grumps. Já tem outros pessoal que faz isso. Eu sei. Mas essa aqui é uma outra cópia. É tipo, a cópia da cópia, tá ligado? Hum. Ah, que saco. Eu errei. Mas a gente não tem animação de entrada. Um dia a gente vai ter, cara. Quando a verba... É que tá, né? Porque a gente não tem animação. Por quê? Mano, a hora que eu conseguir... Que eu terminar o curso, eu não faço. Beleza, você vai fazer a animação de entrada e vai fazer... A animação de saída e a animação de meio e a animação de filme. Você vai fazer a arte do canal também. Você vai fazer um monte de nacho, tipo, a felizão, tá ligado? Eu achei que eu tava indo muito bem, velho. Pesal. Pesadão. Você já foi pesadão? Pesadão. Ele não fez vários. É assim que eu vejo ele. Você viu o que ele fez? É tipo, ele treta com o Damien. Eu vi. Não foi bem uma treta, tá ligado? Não, foi engraçado. E a reação do Damien também foi engraçada. É, seu esporte. Seu choque. Seu choque. Ai, ai. Choke é tesouro em japonês, sabe? Ih, não tô brincando. Sério? Sério. Mas é choque mesmo ou é chunque? Chouque. Ah, tá. Porque é o som que ela faz, tá ligado? Entendi. Chouque. Parece alguém idiota chamando o Chouque, tá ligado? Chouque. Chouque. Aí ele vira com uma tesoura na mão. O que foi? Ele vira com aquela cara de... De chique dele. Vem, 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 vem. Vem pra caixa. E eu bati na caixa. Ah, piada. Pronto. Nossa, meu gancho foi até o infinito e além. Acho que acontece com ganchos, né? Eles vão até o infinito e... O Exal foi embora só porque eu ganhei, cara. O Exal foi embora só porque eu ganhei, cara. O Exal foi embora só porque eu ganhei, cara. O Exal foi embora só porque eu ganhei, cara. O Exal foi embora só porque eu ganhei, cara. O Exal foi embora só porque eu ganhei, cara. O Exal foi embora só porque eu ganhei, cara. O Exal foi embora só porque eu ganhei, cara. O Exal foi embora só porque eu ganhei, cara. O Exal foi embora só porque eu ganhei, cara. O Exal foi embora só porque eu ganhei, cara. O Exal foi embora só porque eu ganhei, cara. O Exal foi embora só porque eu ganhei, cara. O Exal foi embora só porque eu ganhei, cara. O Exal foi embora só porque eu ganhei, cara.